Glória a Deus, sentados como estamos, eu quero que você abra a sua Bíblia no livro, no segundo livro de Reis, no capítulo 3, segundo livro de Reis, capítulo 3, versículo 4, diz assim, então Mesa, rei dos Moabitas, era criador de gado e pagava o seu tributo ao rei de Israel com cem mil cordeiros e alã de cem mil carneiros, tendo porém morrido Acabe, revoltou-se o rei de Moab contra o rei de Israel, por isso Jorão ao mesmo tempo saiu de Samaria e fez revista de todo o Israel, mandou dizer a Josafá, rei de Judá, o rei de Moab se revoltou contra mim, irás tu comigo a guerra contra Moab? Respondeu ele, subirei, serei como tu és, o meu povo como o teu povo, os meus cavalos como os teus cavalos. Então perguntou Jorão, por que caminho subiremos? Respondeu ele, pelo caminho do deserto de Edom. Partiram o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom, após sete dias de marcha, não havia água para o exército e para o gado que os seguiam. Então disse o rei de Israel, ai, o senhor chamou a estes três reis para os entregar nas mãos de Moab. Perguntou, porém, Josafá, não há aqui algum profeta do senhor para que consultemos o senhor por ele? Respondeu um dos servos do rei de Israel, aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Disse Josafá, está com ele a palavra do senhor. Então o rei de Israel, Josafá e o rei de Edom desceram a ter com ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel, que tenho eu contigo, vai aos profetas de teu pai e aos profetas de tua mãe. Porém, o rei de Israel lhe disse, não, porque o senhor é quem chamou estes três reis para os entregar nas mãos de Moab. Disse Eliseu, tão certo como vive o senhor dos exércitos, em cuja presença estou, se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não te daria atenção nem te contemplaria. Ora, pois trazei-me um tangedor. Quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu. Este disse, assim diz o senhor, fazei neste vale covas e covas, porque assim diz o senhor, não sentireis vento, nem vereis chuva. Todavia este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós e o vosso gado e os vossos animais. Graças a Deus. Amados, estamos diante de um trecho bíblico que fala de uma empreitada que três reis fizeram no meio de um deserto. E a Bíblia diz que Jorão, que era o filho de Acabe, e Acabe que foi o rei que, um dos piores reis que Israel já teve, um rei que profanou os altares do Senhor, que implantou o culto a Baal dentro de Israel, que perseguiu os profetas do Senhor, que se casou com Jezabel, que era filha de um sacerdote, de Acabe, que era rei e sacerdote de Baal. E ele fez tudo isso e ruim, morreu e Jorão, o seu filho, tomou o lugar no trono. E quando o rei de Moabe fica sabendo da morte de Acabe, e o rei de Moabe era servo de Acabe, tinha que pagar tributos, todos os, tinha que dar ovelhas, tinha que estar sempre dando, pagando os tributos e as taxas impostas pelo rei de Israel, ele se rebela contra o rei de Israel. O rei de Moabe, Mesa, se rebela contra o rei de Israel. E a Bíblia diz que ao saber disso, Jorão ele pede ajuda a dois outros reis, ao rei de Edom e ao rei de Judá, que era Josafá. Josafá, um homem temente a Deus, um homem que buscou a face de Deus, como poucos reis buscaram. Um homem que viu o livramento de Deus por algumas vezes no seu reinado, a mão de Deus por algumas vezes no seu reinado. E a Bíblia diz que diferente de Jorão que seguiu ali o caminho do pai, vivendo afastado da presença de Deus, vivendo afastado dos caminhos do Senhor. Josafá era um rei que era um adorador de Deus, era temente ao Senhor. E assim mesmo a Josafá oferece, ele concorda em ajudar o seu irmão, o rei no co-irmão, porque são do mesmo reinado, do mesmo reino, as dez tribos de Israel e as duas tribos de Judá e Bejamim. E o rei Jorão, ele pergunta a Josafá, por onde é que eles iriam? Por que caminho eles iriam? Então se ele pergunta por qual caminho, é porque nós entendemos que existia mais do que um caminho, para chegar até os Moabitas, para chegar até a cidade de Moab, até o povo de Moab. E a Bíblia diz que Josafá, ele responde e diz, não, nós vamos pelo caminho do deserto de Edom. E era um caminho difícil, a verdade é essa. Ele escolheu um caminho difícil, um caminho que deserto, já está, a gente já está, já sabe que deserto, andar no deserto, está no deserto, é, é sempre difícil. E a primeira coisa que eu aprendo na escolha do rei Josafá, em ir para o deserto, é que nem sempre o caminho mais fácil aos nossos olhos, é o caminho de fato que Deus quer que sigamos. Mas poderia existir um caminho menor, um caminho mais curto, ou um caminho mais fácil para que as tropas pudessem transitar, pudessem cavalgar por aquele caminho. Mas o rei Josafá, servo de Deus, ele escolhe o caminho do deserto. E eles são surpreendidos no deserto. Porque no deserto, a água estava falta, talvez eles tinham feito uma certa provisão de água e a caminhada se tornou dura, a caminhada se tornou, o caminho se tornou difícil e o consumo de água aumentou absurdamente e eles acabaram estando no deserto e não apenas no deserto, mas no meio do deserto, sem nenhum tipo de provisão, sem nenhum tipo de, sem nenhuma água, sem alimento, enfim. E chegaram a questionar, a entrarem o rei de Israel, Jorão entra em desespero, né? Entra em desespero e começa aqui a nossa história. A Bíblia diz que após sete dias de marcha, não havia água para o deserto, para o exército e para o gado que os seguiam. E aí o rei de Israel, o desconvertido, né? O que não era servo de Deus, ele grita logo e diz, ai, o Senhor chamou a esses três reis para os entregar nas mãos de Moab. Aqui é a atitude de alguém que não tem intimidade com Deus. Aqui está a atitude de alguém que no primeiro problema, na primeira dificuldade, entra em desespero. E isto acontece com muitos, isto acontece com muitos aqueles que ainda não entenderam que quando nós entregamos a nossa vida na presença de Deus. Quando nós, aleluia, aceitamos a Jesus, não apenas como Salvador, mas também como Senhor. Irmãos, Deus sempre estará no controle de todas as coisas na tua vida. Nada vai sair do controle de Deus. E quando nós entendemos o que é a soberania de Deus, ou seja, que as coisas não saem do controle dele. As coisas simplesmente permanecem no controle de Deus, haja o que houver, ainda que aos nossos olhos pareçam o contrário. Ainda que nós olhemos para os lados e não vejamos nenhum tipo de solução, nenhum tipo de saída. Eu tenho uma notícia para te dizer que o Deus a quem você serve é o Deus que abre portas onde não tem portas. Ele se manifesta. Então, tem muitos crentes que eles não entendem ainda o que é a soberania de Deus. Quando nós chegamos e declaramos que Deus é soberano, eu amo, irmãos, aquela música que diz, tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Então, porquê? A soberania significa o seguinte, Deus, o controle dele está em todos os lugares. absolutamente nada sai do controle de Deus. Mesmo que você peque, mesmo que você se afaste do caminho, mas Deus nunca perderá o controle. E isto, quando nós entendemos isto, aquilo que aconteceu com Jorão não acontecerá conosco. Os problemas podem vir, as dificuldades surgirão, mas aleluia, quando a palavra de Deus está plantada em nossos corações, e quando estes momentos de trevas chegarem em nossas vidas, aleluia, certamente o nosso coração vai bradar e vai dizer, Senhor, eu continuo confiando em Ti, aleluia, eu continuo apostando em Ti, eu continuo crendo, eu não sei o que vai acontecer, mas tem que acontecer alguma coisa, aleluia, aleluia, porque tu és fiel, e o Senhor não pode negar a si mesmo, louvado seja o nome do Senhor. Algumas semanas atrás, eu estava na outra igreja, e uma irmã me procurou, e ela estava com muita dificuldade no trabalho, ela tinha uma meta para bater de venda, e já tinha três meses que ela não batia essa meta. E ela chegou e disse, e o patrão chegou para ela e disse que se ela não batesse a meta nesse mês, no mês agora, corrente, que ela foi conversar comigo, que ela seria demitida, que ela não iria continuar na empresa, e ela precisava muito daquele emprego. Ela não tinha outro sustento, mãe solteira de dois filhos, de três filhos, e não tinha sustento. E ela chegou para mim desesperada, disse, pastor, eu não sei o que é que eu faço, eu já tentei de tudo, eu não sei, eu não consigo, já tem dois meses que eu não consigo bater essa meta. Até eu cheguei para ela, e eu disse, simplesmente, você é dizimista fiel? Sou. Então, descanse em Deus. Deus não vai te abandonar. Deus não vai te deixar na mão. Vai acontecer alguma coisa até o final do mês. Creia no que eu estou te dizendo. Porque, irmãos, a palavra de Deus, ela tem que se cumprir na vida do crente. Então, você vai, a partir, você vai chegar, com a sua cabeça erguida, e profetizando, você vai entrar naquele trabalho profetizando, vai dizer, Deus vai me dar vitória. Aleluia. E, depois do mês passou, aí depois ela pediu a oportunidade para contar a benção. Ela não bateu apenas a meta, ela superou e muito a meta do mês. Superou. Diz que o patrão ficou assustado com o resultado que teve. O nome dela é Renato. E, ela testemunhou, porque ela chegou abatida. É porque, às vezes, a gente, ao invés de olhar para a palavra, a gente olha muito para o problema. A gente, nossos olhos ficam fixos naquele problema. E, aí, o poder da palavra se torna para você menor do que o problema. Então, quando Jorão, ele olha e diz, pronto, acabou. Estamos, vamos morrer todo mundo aqui. Está todo mundo acabado. Deus nos trouxe aqui, para, aleluia, nos entregar, aleluia, na mão, aleluia, do rei de Moab. Foi o Senhor que nos trouxe aqui. Aleluia. Irmãos, Deus, aleluia, não vai entregar, aleluia, os seus filhos na mão de ninguém. Aleluia. A Bíblia diz que aqueles que vêm a mim, de maneira nenhuma, lançarei fora. Aleluia. Se você está na mão de Deus, aleluia, levante a mão e glorifique ao nome do Senhor. Porque você está no melhor lugar que você poderia estar. Aleluia. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Deus vai te esconder. Aleluia. Vão te procurar. Mas o milagre de Deus vai te achar. E o nome do Senhor será glorificado. O que eu aprendo aqui? Não é para entrar em desespero. Crente que entende o que é soberania, não entra em desespero. Porque ele sempre, ele tem a certeza dentro dele, de que Deus não o abandonará. Ou seja, você está no meio da multidão, mas quando Deus olha para a multidão, Deus sabe quem é você. Você não é mais um no meio da multidão, você não é mais um em um negócio, você é o filho de Deus. Você é aquele que tem a promessa. Você é aquele que Deus já designou para vencer. Você é aquele que Deus escolheu entre muitos e colocou o selo dele. Aleluia. O selo da promessa. Então você nunca será confundido. Aleluia. A Bíblia diz que mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Sabe o que é isso? É porque você é especial para Deus. Você é filho dele. Aleluia. E certamente, Deus irá entrar com providência e te dará vitória, em nome de Jesus. Então qual é o segredo? Confiar. Confiar na promessa. Saber que Deus, aleluia, Ele está ali, mesmo que você não sinta. Mas tem gente, o grande problema é essa questão do sentir. Essa questão do ver. Irmãos, nós não nos movemos em Deus por ver. Nós não movemos em Deus porque sentimos. Você tem que se mover em Deus por fé. E fé não é ver. Fé não é sentir. Fé é acreditar. É confiar na palavra de Deus. Então, às vezes, você está procurando um sinal. Você está procurando. Não é isso que Deus quer. Deus quer que você continue andando e caminhando nos princípios da sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. E é isso. É permanecer no lastro. É caminhar nos princípios que a vitória chegará em nome de Jesus. Então, eu cheguei para a irmã e disse, minha irmã, não tem jeito. Não é pastor? É só isso que eu tenho que fazer? É. Confia. Deus não... Você acha que Deus vai te abandonar? Isso aqui é o quê? Eu vou rasgar então. Isso aqui é a palavra de Deus ou não é? Ela ficou assim impactada. Eu disse, não, você só vai confiar. Deus vai fazer alguma coisa. Alguma coisa tem que acontecer aí até o final do mês. E foi isso que Deus fez. Ele se revelou. Aleluia. Ele se mostrou. Então, quando o rei Jorão diz isso, Josafá, ele replica. Ele, no versículo 11, porém, Josafá perguntou, porém, Josafá, não há aqui algum profeta do Senhor? Para que consultemos o Senhor por ele? É. Por que o profeta fala isso? Por que o rei fala isso? Porque é assim que tem que agir o crente. Quando nós, as dificuldades chegam, e nós não estamos entendendo o porquê delas, o que é que nós temos que fazer? Consultar a Deus. Amém, irmãos? É isso. Esse é o segredo. Você tem que consultar ao Senhor. Você tem que se voltar para Deus. e buscar a Deus o que está acontecendo. Buscar a providência nele. Aleluia. Então, eu já falei aqui, o problema não é estar no deserto ou em mananciais. O problema é se você está com Deus. E o Josafá, ele é claro, quando ele surge a dificuldade, ele diz, eu preciso de um conselho de Deus. Eu preciso de uma direção de Deus. Eu preciso tomar uma decisão. Eu preciso de um comando. Aleluia. Porque foi ele quem tinha decidido ir por aquele caminho. Foi ele que tinha decidido seguir o caminho do deserto. Então, às vezes, nós tomamos decisões. Aleluia. Nós tomamos decisões confiando em Deus. E lá no meio do caminho, os problemas se levantam de uma forma terrível. E aí surge o que? A dúvida em nós. Será que o Senhor me abandonou? Será que Deus está comigo? Será que eu tomei realmente? Será que Deus vai cumprir as suas promessas? E aí, ele procura alguém. Ele procura a palavra profética. Ele procura, aleluia, o profeta de Deus, o homem de Deus, para se certificar do que estava acontecendo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E é, é, nesse segunda etapa, é no versículo 12. Disse Josafá, está com, é, versículo 11, parte B, diz assim. Respondeu um dos servos do rei de Israel. Aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Disse Josafá, está com ele a palavra do Senhor. Então, o rei de Israel, Josafá e o rei de Edom, desceram a ter com ele. Aleluia. A gente percebe aqui, que, quem estava ali, era o rei. Olha que coisa interessante. Mas, irmãos, é, nós, existem aqui profissionais liberais, existem aqui, é, é, profissionais, é, empresários, existem aqui, todo tipo de, de, de classe, de pessoas. E que são, cada um é bom na sua área. É isso que eu quero falar. Mas, existe um momento em nossas vidas, que, é necessário, aleluia, que, o sacerdote venha, sobre a tua vida. É necessário, alguém, aleluia, quem estava ali, era o rei, e o rei era ungido, ele tinha o Espírito de Deus. É, mas, ele, sentiu a necessidade, de buscar, aleluia, o profeta. Eles sentiam a necessidade, de buscar a palavra, que vem, da parte de Deus. É por isso, a necessidade, que nós temos, de ter, homens e mulheres de Deus, no meio da igreja. Pessoas, que tem intimidade com o Senhor. Pessoas, aleluia, que buscam a Deus, em Espírito, em verdade. Porque, às vezes, tem, os novos da fé. As pessoas, que, estão chegando agora, para a igreja, que não entendem, e aí, entra o conselho, que vem da parte de Deus. Então, nós, precisamos entender o seguinte, nós, nunca vamos saber de tudo. Nós, nunca vamos dominar tudo. E, nós, precisamos ter a humildade, de reconhecer isso. Imagina, o rei, ele, manda chamar o profeta. Ele, poderia dizer, não, eu sou o rei. Vamos decidir, vamos voltar, vamos, não. Ele, disse, não, não vou para lugar nenhum, chama o profeta. Vamos ver, o que é, que está acontecendo. Então, a gente, entende, que ele, reconhece, que naquela área ali, ele, não tem, essa intimidade. Ele, não tem, então, nós, precisamos, irmãos, reconhecer a hora, de buscarmos, conselho. A hora que, aleluia, uma outra pessoa, aleluia, de Deus, uma pessoa que tem experiência com o Senhor, precisa entrar na nossa vida, aleluia, para trazer uma palavra da parte de Deus. E isto é corpo, isto é igreja. É assim que Jesus idealizou a igreja. Um cooperando com o outro, um ajudando o outro, um fortalecendo o outro, um carregando a carga do outro, um orando pelos outros, aleluia, e a glória de Deus se manifestando no meio do seu povo. Então, quando o profeta, ele desce, e a Bíblia diz que ele desce, olha que coisa tremenda, eles descem, e desceram até com ele, aleluia, eles descem, ou seja, é uma indicação de humildade, de que, aleluia, de baixar, vamos dizer assim, a bola, eu sou rei, mas, nisso aqui, eu preciso da ajuda de alguém, aleluia, e as vezes nós nos mantemos de uma certa pompa, vivemos as vezes de uma certa aparência, e quando nós vamos ver, a coisa já aconteceu, a coisa já está em uma situação muito crítica, mas se tivesse buscado ajuda antes, se tivesse buscado ao Senhor antes, se tivesse buscado um conselho da parte de Deus antes, através de outras pessoas, aleluia, não se chegaria ao prejuízo tamanho que se chegou, aleluia, isso é um alerta para mim, para você, aleluia, porque as vezes, nós não queremos dar o braço a torcer, mas irmãos, você não é perfeito, nós estamos em busca da perfeição, mas quando nós estamos em comunhão com o corpo de Cristo, um completa o outro, um ajuda o outro, um fortalece o outro, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, não existe super crentes, existem pessoas que estão conscientes das suas carências, pessoas que têm a consciência das carências, e vão atrás de ajuda, quando é necessário, são esses aí, esses humildes, aleluia, que perpetuam, que mantêm uma vida equilibrada, aleluia, diante do Senhor, que não vivem em altos e baixos, mas que você olha para a vida dele, você vê uma certa continuidade na sua fé, uma certa continuidade nas suas conquistas, aleluia, significa que ele é super crente? Não, são pessoas que já entenderam que não vão vencer sozinhas, você não vai vencer sozinho, para nós vencermos, nós temos que estar em comunhão, nós temos que orar um pelos outros, nós temos que clamar um pelos outros, louvado seja o nome do Senhor. E foram até Eliseu, o profeta do Senhor. E o que eu quero chamar a atenção aqui, na ida desses três reis até Eliseu, é que Eliseu, quando viu Jorão, ele desceu logo a vara em Jorão. Ele disse, ó, você, por que você não vai consultar os profetas de teu pai, e os profetas de tua mãe? Está falando aqui de Acabe e de Jezabel, né? E o Jorão, ousado mais ainda, disse, não, não preciso, porque Iavé, quando ele fala o Senhor, né? Iavé, o Senhor é quem chamou esses três reis, para os entregar nas mãos de Moab. Então ele já tinha até decretado a derrota dos reis, dele mesmo. Ele já tinha entregado os pontos, assim é aquele que não tem esperança. Mas, aqueles que servem a Deus, irmão, a gente está aqui para entregar pontos. A Bíblia diz, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. É isso que a Bíblia diz. Então, Deus nos chamou para resistir. Amém, irmãos? Resistir, até o momento da vitória. É isso que Deus quer. Olhe para o irmão que está do teu lado e diga, você está entendendo, meu amado? Diga, Deus te chamou, para resistir. Resistir até a vitória. Aleluia. E aí a Bíblia diz que, Eliseu, ele, chega e diz assim, olha, se não fosse, o rei Josafá, eu nem te daria atenção. Eu nem olharia para a tua cara. E, algo muito importante que eu quero dizer aqui. Irmãos, Deus está no lugar onde o adorador dele está. Deus está no lugar onde o filho dele está. Amém, irmãos? Não importa onde você mora, onde você trabalha, mas, se você está ali, Deus está contigo, para te guardar e para te dar vitória. Você é a diferença. Então, quando, Elias, Eliseu, chega para o Jorão e diz assim, se não fosse o rei Josafá, ou seja, Elias ali, é a palavra profética. Então, você não tem que temer nada. Você tem que saber o seguinte, se você é adorador, se você busca os senhores, serve a Deus, e adora Ele em espírito e verdade, não interessa, não importa o lugar, o quão ruim é o lugar que você está, ou que você trabalha, ou que você mora, tenha certeza de uma coisa, Deus está ali contigo, e Ele fará a diferença, na tua vida, e os outros verão a diferença, na tua vida, por causa das promessas, dEle. Louvado seja o nome do Senhor. Isso, nós temos que ter. Eu, eu, já vivi, muitos exemplos desses, de pessoas, chegar para mim, rapaz, isso nunca aconteceu, será que vai acontecer só com você? Diz, meu amigo, nunca aconteceu com os outros, mas eu sou diferente, eu não sou qualquer um, eu sou servo de Deus. Amém, irmãos? Aleluia. Então, com Deus, é diferente, as coisas acontecem, da forma diferente, aleluia. E aí, a Bíblia diz que, Eliseu, ele manda trazer um músico, trazem-me um tangedor, e a Bíblia diz que, quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus, sobre Eliseu. Mas, por que isso? Irmãos, depois de uma discussão, dessa que teve aqui, Elias se enraivou, Eliseu se enraivou, se chateou, disse um bocado de liberdade ao rei, que clima tem? Me diga aí, para orar a Deus, ou para ouvir Deus? O que é que eu quero falar com isso? Nós precisamos, Deus, Ele não vai falar ao nosso coração, enquanto a nossa alma estiver perturbada. É difícil ouvir a voz de Deus, com a alma perturbada. É por isso que, às vezes, nós temos que fazer jejum, porque a alma perturbada, é a carne em alta. A carne está em alta. E tem pessoas que, querem ouvir, irmão, não se ouve, Deus não vai falar contigo, no meio, na perturbação, você tem que, é por isso que a Bíblia diz, vai no quarto e tranca a tua porta, né? E Deus que vê, em oculto, te recompensa. Por que trancar? Porque para se ouvir, Deus precisa ter, aleluia, ambiente, precisa ter, aleluia, uma atmosfera, de adoração. O profeta, não teria, não teria condições nenhuma, de ouvir Deus, ali, no meio, daquela tribulação, daquela discussão, daquela ânsia, daquela coisa toda, e ele manda trazer um músico, e ali, o músico começa a tocar, e eu creio que Elias, começa a louvar ao Senhor, eu creio que Eliseu, começa a louvar ao Senhor, começa a adorar a Deus, aleluia, ele começa, a invocar, aleluia, ali o nome do Senhor, ele esquece, ele coloca, nas mãos de Deus, toda aquela questão, e ele começa a adorar, e de repente, a palavra de Deus, vem sobre a vida dele, de repente, aleluia, Deus fala com ele, aleluia, se você quer que Deus, fale contigo, às vezes, Deus ainda não falou, porque você está, muito agoniada, você está, muito agoniado, muito, é muita correria, é muita coisa, tem que parar um pouco, aleluia, tem que se sair um pouco disso, tem que acalmar, a alma em Deus, aleluia, tem que se lançar no altar, tem que rasgar o coração, aleluia, na presença do Senhor, aí sim, você vai, Deus falará contigo, aí sim, você vai ouvir, a direção, que vem da parte de Deus, é necessário adoração, não se aproxima de Deus, sem adoração, não se ouve Deus, sem adoração, não se ouve Deus, sem uma entrega, irmãos, e a Bíblia diz, então me achareis, quando me buscardes, de todo o vosso coração, não se busca a Deus, de todo o coração, na tribulação, sem trancar uma porta, sem dizer, não me incomoda, sem desligar o celular, sem dizer, hoje eu estou só com Deus, tem um dia, que nós temos que fazer isso, tem um dia, que chega na nossa vida, é tanta coisa acontecendo, e você tem que se desligar, de tudo, para se ligar com Ele, aí, aleluia, Ele vai falar o teu coração, aí você vai ouvir aquela voz, aleluia, tremenda, como multidão de águas, às vezes suave, aleluia, às vezes forte, mas é a voz que vem da parte do Senhor, é a voz da vitória, é o comando, aleluia, da vitória, é o comando, da intervenção de Deus, e assim foi com Eliseu, quando Ele adora, quando Ele, aleluia, se coloca na presença de Deus, adorando, veio, o poder de Deus sobre Eliseu, olha que coisa tremenda, vocês já viram a importância, da adoração na igreja, a importância que nós temos, quando nós adentramos a este lugar, de nós, eu não estou mandando você esquecer os problemas, mas nós temos que colocar os problemas, na mão de Deus, e dizer, Deus, toma aqui, agora eu preciso te adorar, porque é essa, é essa atmosfera, irmãos, que determina, a intensidade, da operação de Deus, dentro de uma igreja, então se todos chegam aqui, na expectativa da fé, se todos chegam aqui, dizendo, Deus hoje vai falar comigo, eu estou com sede, eu quero buscar ao Senhor, eu quero, chegar, estar mais próximo de Deus, certamente, a unção de Deus, será mais forte, o mover de Deus, será mais forte, Deus vai operar, de uma forma diferenciada, mas se nós chegamos na igreja, a maioria dispersa, sem, ali está o irmão ali, suando, vamos irmão, adore ao Senhor, está aí, você não vê a igreja, se entregar, é necessário entrega, e foi isso que Eliseu fez, ele disse, não, não dá para profetizar assim, se eu for abrir a boca aqui, eu vou falar da parte minha, eu não vou falar da parte do Senhor, eu preciso buscar a Deus, aleluia, para ouvir o comando de Deus, às vezes nós estamos, é, é, para tomar decisões sérias, em nossas vidas, às vezes, nós estamos em situações, que nós precisamos decidir, e aquilo que nós decidimos, nós sabemos, que vai impactar, seriamente, no nosso futuro, é, existem momentos, que vem a nós, dessa forma, e o que é, que como pastor, ouvir a voz de Deus, você precisa adorar, você precisa entrar, em adoração, você precisa entrar, em um momento, em que você vai, se perder em Deus, adorando, buscando a Ele, aí sim, você vai ouvir a voz do Senhor, e a Bíblia diz que, Eliseu, ele, recebe o comando de Deus, e a ordem de Deus foi, fazei neste vale, covas e covas e covas, fazei neste vale, covas e covas, irmão, imagine vocês, olhem comigo aqui, tinha três exércitos ali, homens, três exércitos, não sei quantas, mil pessoas, ou centenas, não sei, mas imagine, se você, está lá no deserto, todo mundo com sede, aí chega um homem qualquer, um profeta, e diz assim, olha, comece a cavar aí, aí, e, não sentireis vento, nem vereis chuva, todavia este vale, se encherá de tanta água, que beberéis vós e o vosso gado, e os vossos animais, a ordem do profeta, foi, fazer buracos, fazer covas, né, aí, o soldado, olha para o outro, diz, rapaz, esse cara está maluco, eu vou cavar aqui, ele está dizendo que não vai chover, que não vai ter vento, como é que essa água vai vir, um solo rachado desse, seco desse, aí o outro, virava para um outro soldado, e diz assim, rapaz, quem falou é isso, eu conheço esse cara aí, aí é Eliseu, viu, esse homem aí, falou, está falado, aí o outro diz, rapaz, eu também creio, viu, mas o outro diz, aqui nada, eu vou cavar nada, eu vou cavar aqui, um pouquinho aqui, se der deu, se não der, não deu, escute só, aí o outro, se vamos aqui nós dois juntos, vamos cavar, vamos, eu creio, esse homem aí, rapaz, nunca vi esse homem falhar, esse homem é famoso, Deus fala com ele, vamos aqui, vamos cavar, o que eu quero dizer aqui, é que a palavra foi recebida, de forma diferente, pelas pessoas, uns creram muito, outros creram, e outros não creram nada, e os que creram muito, certamente cavaram mais, os que creram mais ou menos, cavaram, mas não foi, aquela cova meio rasa, e os que não creram nada, cavaram só para ver o que ia dar, então aquela covinha bem, aquele buraquinho bem, então, a fé, na palavra do profeta, preste atenção, foi o que determinou, o tamanho das covas, escuta só, a fé na palavra do profeta, foi o que determinou, o tamanho, das covas, então, quando a água veio, e a bíblia diz que a água veio do vale, a água veio, e passou, e checou, preste atenção, quem creu mais, cavou mais, e ficou com mais, a água, quem creu menos, cavou menos, e ficou com menos, a água, amém, vocês estão me entendendo, sim ou não, então, o que determinou, o tamanho da bênção, foi, a fé, na palavra, do homem de Deus, foi a fé, na palavra do profeta, e hoje, não é diferente, Deus, às vezes, ele usa o profeta, para você, para uma multidão de pessoas, e porquê, alguns saem dali com a vitória, e outros não, por causa da fé, é a fé, que vai determinar, aleluia, é a fé, que vai mover, a pessoa, a receber, o tamanho da bênção, a intensidade da bênção, porque em uma campanha, a gente faz, tem pessoas que recebem, bênçãos tremendas, e outras não recebem nada, a fé, é a fé, que determina, então, eu quero dizer, que, quando o profeta, disse, cave covas, e covas, neste vale, muitos soldados, começaram a cavar, né, e cavaram com o que? diga comigo, com a espada, diga com a espada, e a espada é o que? é a palavra de Deus, e é assim mesmo, é a palavra que vai, aleluia, cavando, depósitos, dentro do nosso coração, é a palavra que penetra, dentro dos nossos corações, aleluia, para, produzir espaço, aleluia, para a manifestação, de Deus, em nossas vidas, é quando nós, damos vazão, a palavra, é quando nós, entendemos, que aquela palavra, mesmo que nós, que seja um absurdo, mesmo que seja, algo muito difícil, mas nós, não estamos preocupados, com isso, a preocupação nossa, é se ela veio, ou não, da parte de Deus, então, é isso, que determina a bênção, então, quando você, recebe a palavra, quando você, agarra, a palavra profética, e diz, não, isso aqui é para mim, aleluia, Deus falou comigo, este negócio, eu vou crer neste negócio, aleluia, a mão de Deus, se manifestará, na tua vida, a mão de Deus, virá sobre a tua vida, aleluia, para te dar vitória, para te livrar, aleluia, para exaltar, o nome dele, louvado seja, o nome do Senhor, então, é, é algo, tremendo, mas, no versículo 17, é algo que me chama, muito mais atenção, porque, o profeta, diz assim, olha, vocês vão cavar, vai ter covas, vão cavar, mas, não vai chover, vocês não vão ver, não vão ver, nem chuva, e nem vento, porque, em um deserto, a única maneira, de se encher, cova, seria chovendo, Deus mandar um vento, forte, com a chuva, o pé d'água lá, enchia tudo, pronto, a chuva passava, amém, e o que é, que a gente aprende aqui, é que, quando Deus, Deus, às vezes, ele vai, trazer a tua vitória, de onde você, menos imagina, Deus, às vezes, aleluia, a porta, que Deus vai abrir, é a que menos, você está esperando, ele não é, convencional, aleluia, ele não caminha, aleluia, como nós, caminhamos, a Bíblia, diz que Deus, ele abre caminho, no meio da tormenta, aleluia, a Bíblia, diz que Deus, ele prepara a mesa, no deserto, louvado seja o nome, do Senhor, e você está ali, dizendo, não, tem que vir desse lado, tem que ser dessa forma, que Deus vai operar, e Deus disse, eu não vou fazer dessa forma, esquece isso aí, eu vou operar, de outra maneira, porque eu sou poderoso, você vai conhecer, a minha multiforme graça, aleluia, eu sou Deus, aleluia, que manifesto, de várias formas, Deus não tem um único caminho, uma única forma, de agir, uma única forma, de operar, não meu amado, era isso, que o profeta, quis dizer aqui, vocês não vão ver vento, vocês não vão ver chuva, aleluia, ou seja, não será da forma convencional, vocês vão agora, experimentar, o sobrenatural, de Deus, aleluia, vocês agora, vão experimentar, aquilo que vem, aquilo que o homem, nunca viu, aquilo que o homem, nunca experimentou, e o crente, ele tem que estar, preparado para isso, o homem, ele precisa estar, preparado para isso, porque as vezes, a gente quer ensinar, Deus a operar, a gente tem que ficar, dizendo Deus, o senhor tem que fazer isso, mas Deus disse, não, eu não tenho que fazer assim, eu vou fazer do meu jeito, deixa Deus fazer, do jeito dele, deixa Deus operar, do jeito dele, o importante, é que a vitória, vai chegar, e o nome dele, será glorificado, cada vez que você, der espaço para Deus, ele vai te encher, aleluia, isso é muito forte, eita Jesus, muita gente, vamos nos encher, mas, se você não se preocupar, em esvaziar, o teu encher, vai ser tão pequeno, vai ser tão, insignificante, vocês entendem, vai ser tão insignificante, vai ser tão pequeno, tão, tão, encher, mas Deus disse, cava as covas, cava, aleluia, cria espaço, dentro de ti, para a minha presença, para que eu opere, para que eu manifeste, a maná e a sorra, e comandá e a sério, é isso que Deus quer hoje, de onde menos você imagina, quando menos você esperar, ele vai chegar, mesmo que ele atrase, quatro dias, mesmo que Lázaro, já esteja morto, mas ele virá, e o nome dele, será glorificado, e ele vai, resolver o teu problema, ele vai te dar vitória, mas continue crendo, não desista, insista, resista, ah, a vassoura, recobaná e a sério, não joga a toalha no chão, não diz, não, acabou, Deus me trouxe aqui, Deus vai me destruir, não, ah, a vassoura, mas ele vai, te dar vitória, coloca a mão em teu coração, eu quero orar pela tua vida, Pai, toma os teus filhos em tuas mãos, dá uma semana de vitória, na tua presença, fortalece-os em ti, na força do teu poder, Deus, que o Senhor, esteja os instruindo, Deus, falando aos seus corações, que, esta palavra, ela não volte vazia, mas ela, prospere naquilo, para que foi enviada, que ela produza, frutos, tempo, na vida dos teus filhos, em nome de Jesus, guarda-os. Tchau, tchau.